O Jojo já foi adaptado diversas vezes para os videogames, como é esperado de toda franquia de mangá que faz sucesso. E no vídeo de hoje eu vou analisar todos os jogos que fazem parte da franquia, ou então que contaram com a participação de alguns dos personagens. Então, vamos lá! O primeiro jogo é um RPG chamado Famicom Jump Hero Hetsuden, ou em português, Famicom Jump A História dos Heróis. Ele foi lançado em 1988 por Famicom e para o Nintendinho, desenvolvido pela Toze e publicado pela Bandai. Ele foi lançado para comemorar os 20 anos da Weekly Shonen Jump, que para quem não conhece é a maior revista de mangás do Japão. A história é bem simplesinha e segue um personagem principal que vaga pelo mundo tentando reunir diversos heróis que já participaram das histórias da editora para deter alguns vilões. Eu estou citando esse jogo porque um dos heróis que ele deve encontrar é o Joseph Joaster. O jogo nunca foi lançado para fora do Japão, mas vendeu mais de 1.1 milhões de cópias. Como o jogo fez sucesso, ele teve uma sequência que também era um RPG chamado Famicom Jump 2 Saikyo no Shishinin, ou em português, Famicom Jump 2 As 7 Pessoas Mais Fortes. Ele foi lançado em 1991 também para o Famicom, sendo desenvolvido pela Shunsoft e publicado pela Bandai. O jogo segue o mesmo princípio do anterior, mas ao invés de aparecer o Joseph, quem aparece é o Jotai. Jojo só iria ganhar um jogo próprio em 1993 intitulado apenas de Jojo's Bizarre Adventure. É um RPG lançado pela Wink Soft e publicado pela Cobra Team para o Super Famicom. Esse jogo adapta a história de Stardust Crusaders, mas com algumas alterações substanciais. Por exemplo, alguns personagens não estão presentes, é possível encontrar zumbis em alguns estágios, o Dio se comunica o tempo inteiro com os Crusaders, e o Jotaro só consegue parar o tempo após usar um uniforme escolar especial. É, eu sei, isso é bem bizarro. A gameplay intercala entre momentos de point and click, em que os personagens podem explorar o cenário, com momentos de combate em turnos, que usa o clássico sistema de RPG. Os personagens tem HP, que são os health points, mas também tem o MP, que são os mental points, que eu achei a parte mais criativa e legal do jogo. Eles medem o nível de estresse do personagem, e caso ele esteja muito alto, os ataques vão ser fortes, e caso ele abaixe, os ataques vão ficando mais fracos. Se chegar a zero, eles nem vão conseguir lutar. Os personagens vão evoluindo conforme vão adquirindo XP, e podem usar itens que eles encontram ou adquirem, enfim. Antes de cada luta, eles tiram uma carta de tarot, que pode tanto reduzir quanto aumentar certos atributos, dando um caráter mais imprevisível para as lutas. Durante os combates, você pode atacar, o que tira HP, falar, o que pode tanto diminuir o MP dos inimigos como aumentar o MP dos aliados, e checar, que é uma ação que custa um round, mas que você pode ter uma ideia de como atacar o inimigo e desfirir mais dano. Sobre a história, ela faz umas modificações bem sem sentido e até mesmo desnecessárias em alguns momentos, sendo a pior parte do jogo, na minha opinião. Os gráficos estão bons para a época, nada de espetacular, mas ainda assim, estão bons. O aspecto de RPG é bem interessante, tem umas ideias muito, muito boas. O negócio do tarot é bem legal, o negócio do MP é muito legal, mas os combates acabam ficando meio monótonos conforme vai passando o tempo. Eu sei que a gente tem que passar pano pela época, mas a gente também tem que lembrar que tem outros RPGs incríveis, como Chrono Trigger e Final Fantasy VI, que foram lançados na mesma época e que são bem melhores. A parte da exploração é bem básica, você só pode ir de um lado para o outro e interagir com pequenos objetos e pequenos personagens e acaba sendo meio irrelevante. O character design está fiel, então é um ponto positivo. O jogo nunca foi lançado fora do Japão e eu joguei ele usando um emulador com um patch em inglês. Na minha opinião, só vale a pena ser jogado caso você seja muito fã mesmo e queira conhecer todas as obras de Jojo. Mas ele sofre por ser um jogo bem datado, já que ele foi lançado no surto de RPGs de animes dos anos 90, que são em sua maioria bem esquecíveis, como é o caso desse jogo. Também em 1993 saiu um outro jogo da série Jump chamado Cult Jump, lançado para Game Boy, desenvolvido pela Sannele e publicado pela Bandai. A história desse jogo é que o rei do mundo Jump foi aprisionado e é papel seu, um leitor da Shonen Jump, usar todo o seu conhecimento da revista para libertar ele. O jogo funciona com você respondendo perguntas sobre a editora e sobre seus personagens. É, ele parece ser bem chatinho, é só você respondendo perguntas mesmo. Mas até então, por incrível que pareça, foi o jogo com mais personagens de Jojo de todas as partes. Aparecem o Jotaro, o Jill, o Ponareff, o Iggy, a Enia, o Daniel J. Darby, o Joski e o Red Hot Chili Peppers. O próximo jogo é o mais famoso da franquia e se trata de Jojo's Bizarre Adventure Heritage for the Future, ou em português, Herança para o Futuro. Um jogo de luta desenvolvido e distribuído pela Capcom, originalmente lançado para a arcade, mas que eventualmente ganhou versões para a Playstation e para a Dreamcast, inclusive recebendo uma remasterização em 2012. Esse foi o primeiro jogo de Jojo que foi lançado fora do Japão e foi o primeiro contato de muita gente com esse universo. Ele foi feito pelo mesmo time de desenvolvedores do jogo Street Fighter 3, tendo supervisão direta do Araki que ajudou no game design, inclusive criando um design oficial para Midler que nunca tinha aparecido no mangá. O jogo mais uma vez segue os eventos da parte 3, só que dessa vez de uma maneira bem mais fiel. A mecânica básica do jogo segue o padrão dos jogos de luta convencionais. Você tem batalhas 1x1 e quem vencer duas rodadas primeiro, vence. Os personagens possuem uma barra de vida e podem usar ataques normais e ataques específicos de cada personagem que são liberados com uma sequência de comando específica. Ele usa 4 botões, um de ataque fraco, um de ataque médio, um de ataque forte e um que ativa o seu stand, que é onde o jogo tem o seu diferencial. Você pode lutar tanto com o seu personagem como com o seu stand. Quando o seu stand é ativado, o seu personagem consegue dar mais dano e se defender melhor, mas todo o dano feito ao stand é refletido em você. Então você tem que medir muito bem os riscos e recompensas disso, criando uma dinâmica mais complexa e mais divertida. Obviamente, cada personagem tem um tipo de ataque, como cada stand. O jogo também tem estágios que não são bem um jogo de luta, como fases que funcionam com o sistema de Quick Time Event, onde você tem que apertar um botão no tempo certo. A luta com o Forever, que é tipo um shooter, onde você tem que acertar ele conforme ele aparece na tela. A luta com o Arabia Feds e com o Kennedy, que você tem que achar eles pelo cenário. A luta com o Daniel J. Darby, que você tem que apostar contra ele. E a luta contra o N.Doo, que você tem que ficar desviando dos ataques dele e parece mais um jogo de plataforma. Os gráficos são bem bonitinhos para a época, eles usam páginas do mangá dentro da história, o que agrega bastante ao visual. A paleta de cores está muito boa e os cenários são muito detalhados. A gameplay é dinâmica e não é enjoativa e o único problema dele é que os personagens são meio desbalanceados. Ou seja, tem personagens que são notavelmente mais fortes que outros e isso tira um pouco o fator competitivo do game. Mas no geral o jogo é excelente, é um clássico dos jogos de luta e eu recomendo demais vocês jogarem. Vocês vão se divertir demais. O próximo jogo é o Joe Joe's Bizarre Adventure de 2002, um jogo de ação e aventura desenvolvido e distribuído pela Capcom para a Playstation 2. Existiam planos do jogo ser lançado internacionalmente, mas ele acabou sendo lançado só no Japão mesmo. A Capcom usou uma engine chamada Art Stun que conseguiu recriar o estilo gráfico similar ao do Araki no mangá. E mesmo que o gráfico hoje em dia já esteja um pouquinho datado, ele ainda está muito bonito justamente por ser estilizado dessa maneira. A história segue os eventos de Vento Áureo, com um breve resumo das outras partes e dos eventos do início do mangá. A gameplay mesmo se inicia com a luta entre o Bukiarachi e o Diorno e vai passando por todos os outros confrontos da história, chegando até o embate final com o chefe. A maior parte da jogabilidade é na sua forma de combate 1x1, sendo equivalente a uma boss fight. Cada stand tem uma habilidade diferente e ataques especiais, além de serem necessários para resolver os puzzles do game. Para você vencer um inimigo, você tem que aprender o padrão dos movimentos e os ataques dos oponentes para encontrar brechas e poder vencer. No geral, é uma pena que esse jogo nunca tenha sido lançado fora do acidente, porque ele realmente é muito bom. Se você tiver a chance de jogá-lo, jogue-o. Em 2005 foi lançado o jogo de luta Jump Superstars, desenvolvido pela Gambarion e distribuído pela Nintendo para o Nintendo DS. O jogo tem o Jotaro, o Dio, o Joseph, o Avdol, o Kakyoin, o Ponareff, o Iggy, o Gyro, o Johnny, o Diego e o Steven Steele. Fica como curiosidade que na época Steel Ball Run ainda não tinha sido confirmado como uma parte de Jojo, então os personagens são considerados como integrantes de franquias distintas. Em 2006 foi lançado o jogo de ação e aventura Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood, desenvolvido pela Anchor Inc. e distribuído pela Bandai para a Playstation 2. Ele foi lançado para comemorar os 20 anos de Jojo, mas como seu anterior nunca saiu do Japão. A história segue a risca os eventos do mangá, e quando eu digo a risca, é a risca mesmo. 70% do jogo é composto apenas de cutscenes. Elas são formadas de páginas do mangá para cenas menos importantes e de cenas totalmente tridimensionais para os momentos-chave. E eu sei que uma das dificuldades de adaptar uma obra para outro formato é justamente as diferentes linguagens de cada mídia. Mas quando eu compro um jogo novo, eu não quero ficar 70% do meu tempo vendo cutscenes. Os outros 30% do jogo são gameplays que seguem o esquema beat'em up, onde o jogador enfrenta um grupo de inimigos, ou às vezes apenas enfrenta um chefão. Ao invés de usar stands, você usa o Amon, que aqui tem diversos ataques especiais. O problema é que os comandos são meio travados, não existe muita variedade nos controles, e a câmera horrível, te deixando muitas vezes sem poder ver nada do que está acontecendo no cenário. Eu sinceramente não recomendo esse jogo para ninguém, devia ser legal na época que não existia o anime, porque você podia ver as cutscenes animadas. Mas agora elas só estão bem datadas, e a gameplay é bem ruim. Então, se você tiver com vontade de jogar isso, só joga o Joe Joe's Bizarre Adventure, que é bem melhor, enquanto assiste a parte 1, que também é bem melhor. Também em 2006 foi lançado o jogo Jump Ultimate Stars, sequência do Jump Superstars, desenvolvido pela Gambarion e distribuído pela Nintendo para o Nintendo DS. O jogo é a mesma coisa do anterior, mas com mais personagens. Dessa vez nós temos o Jotaro, o Dio, o Iggy, o Avidol, o Kakyoin, o Fonareff, o Jonathan, o Joseph, o Joss, o Rohan, o Diorno, a Jolini, o Jairo e o Johnny. Em 2003 foi lançado um jogo de luta chamado Joe Joe's Bizarre Adventure All-Star Battle, desenvolvido pela CyberConnect2 e publicado pela Namco Bandai Games, sendo um exclusivo de PS3 lançado em todo o mundo. O jogo possui personagens de todas as partes, indo desde Phantom Blood até Jorjolion. São 32 personagens originalmente e mais 9 personagens que podem ser adquiridos através de DLCs. Ele é considerado sucessor espiritual de Heritage for the Future, pois ambos possuem personagens com habilidades únicas e estilos de luta diferentes. O jogo funciona como um jogo de luta tradicional, quem vence dois rounds ganha e o que ficar sem vida primeiro perde. O jogo utiliza cinco botões principais, um de ataque leve, um de ataque médio, um de ataque pesado, um de esquiva e o botão de estilo. O estilo seriam as versões especiais de cada um, como o uso do Amon, o uso de vampirismo, de estendes, de montaria de cavalo e por aí vai. Ainda é possível combinar vários botões para usar movimentos especiais. O gráfico desse jogo é lindo até hoje, os cenários dos personagens são impecáveis e as interações entre os personagens são muito legais. Você vê que tudo foi feito com muito carinho para os fãs. A pluralidade de personagens e modos de jogo de cada um faz o jogo ficar muito complexo e divertido. As críticas vieram do fato do jogo não ser lá muito balanceado e contar com muitas microtransações. Ele acabou recebendo 7 nas civis mundiais e vendeu muito bem. Eu recomendo esse jogo para todos os fãs de Jojo, mas para quem não conhece tudo, pode parecer meio estranho, pode ficar meio confuso e pode não entender direito o que está acontecendo. Em 2014 foi lançado o jogo J-Stars Victory Versus, um jogo de luta feito para comemorar os 45 anos da Shonen Jump. Desenvolvido pela Spike Chunsoft e distribuído pela Bandai Namco Entertainment para Playstation e para Playstation Vita, sendo lançado em todo o mundo. O jogo possui o Jonathan e o Joseph como personagens jogados. Em 2014 foi lançado o jogo Jojo's Bizarre Adventure Stardust Shooters, um jogo gratuito para Android e iOS, desenvolvido pela Dreecon e distribuído pela Bandai Namco Games, sendo exclusivo para o Japão. Ele é um spin-off de All-Star Battle e possui personagens de Phantom Blood até Vento Áureo. O jogo funciona como se fosse um jogo de Card Battle, onde você empurra medalhas umas contra as outras para derrotar os inimigos. Em 2015 foi lançado o jogo Jojo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven, um jogo de luta desenvolvido pela CyberConnect2 e distribuído pela Bandai Namco Games, um exclusivo de Playstation 3 e Playstation 4, sendo lançado para o mundo inteiro. O jogo possui 52 personagens jogáveis indo de Phantom Blood até Jojolion. A história é completamente original e foi supervisionada pelo Araki. Esse jogo é tipo o Vingadores Ultimato de Jojo, porque ele junta todos os personagens com um único objetivo. Eu não vou falar muito para não dar spoilers, mas de todos os que eu comentei aqui, é o que mais tem fanservice dentre todos os jogos. Basicamente, cada personagem tem uma linha de diálogo única com outro personagem, o que gera interações bem legais. O sistema de gameplay de 2x2, então você tem vários personagens que podem usar diversas habilidades, mas você também pode combinar as habilidades deles e fazer um ataque em conjunto. Esse jogo é tão caótico que às vezes você nem sabe o que está acontecendo no cenário. Os gráficos estão incríveis, as cutscenes estão maravilhosas, você tem tanto partes em mangá quanto partes em 3D, mas as partes em 3D estão bem polidas e otimizadas e o character design está impecável. No entanto, a jogabilidade não é tão fluida, apresentando alguns problemas, e o multiplayer dele só é online, ou seja, você não pode jogar com seus amigos, o que tira metade da diversão. Eu recomendo esse jogo se você é bem fã de Jojo, porque senão você vai ficar meio boiando, porque esse jogo é o resumo de um fanservice. Ele recebeu média 6 nas servias mundiais. Em 2017 foi lançado o jogo Weekly Shonen Jump Ore Collection, para Android e iOS, desenvolvido pela Dricom e distribuído pela Bandai Namco Entertainment. Ele é um jogo de card battle feito para comemorar os 50 anos da editora. Nesse jogo aparecem diversos personagens de Jojo, mas os que são jogáveis são o Jonathan, o Joseph, o Jotaro, o Kakyoin, o Josuke, o Diorno, o Bruno, o Mista e o Narancia. Também em 2017 foi lançado o jogo Jojo's Bizarre Adventure Diamond Records, desenvolvido e publicado pela Bandai Namco Games para Android e iOS. Originalmente ele era um beat'n'up, mas acabou sendo modificado para um jogo de batalha em turnos, que conta com os personagens de Phantom Blood até Vento Áudio. Em 2018 foi lançado o jogo Jojo's Peter Petter Pop, desenvolvido e distribuído pela Namco Bandai Games para iOS e Android. Ele é um puzzle game todo estilizado em chibi, que são aqueles bonequinhos fofinhos. O jogo é bem simples e você só tem que ficar juntando eles em sequência. Em 2019 foi lançado o jogo Jump Force, desenvolvido pela Spike Chunsoft e distribuído pela Bandai Namco Entertainment. Lançado para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch em comemoração aos 50 anos da Weekly Shonen Jump. A história do jogo é que o mundo real se colidiu com diversos universos da Shonen Jump e a humanidade foi invadida pelos Venoms. Para lutar contra eles, vários heróis são recrutados para Jump Force. O jogo é em formato de luta 3x3, onde você controla um personagem e os outros dois servem de suporte. O jogo possui o Jotaro, o Dio e o Diorno pode ser adquirido através de uma DLC. E por fim, também em 2019, foi lançado o último jogo de Jojo, intitulado Jojo's Bizarre Adventure Last Survival. Um battle royale desenvolvido e distribuído pela Namco Bandai Games para arcade. O jogo suporta até 20 jogadores e conta com diversos personagens da parte 3, 4 e 5. Todos são colocados em um cenário gigantesco que vai diminuindo com o tempo e todos têm que se matar até sobrar só um. O gráfico do jogo é muito bonito e a jogabilidade parece ser bem interessante. Uma pena que a única forma de jogar é indo para o Japão jogar numa magia. De qualquer forma, esses são todos os jogos que já foram lançados que possuem personagens de Jojo. É uma pena que a maioria nunca tenha saído do Japão ou então seja exclusivo de uma única plataforma. Quem sabe com essa nova onda de anúncios de spin-off que está tendo, a gente receba o anúncio de um novo jogo. Mas até lá, só resta esperar. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixa o seu like e se inscreve se puder. Um forte abraço e até a próxima.